Música Quando as pessoas aqui chegam na casa do Inácio, essas pessoas são orientadas pela gente, são orientadas a pegar uma ficha e vão até o salão aqui. A partir desse momento tem umas palestras e o pessoal começa, logo em seguida, começa a ser chamado às filas. Essa área aqui que nós estamos agora é onde o pessoal, ao pegar a sopa, eles ficam aqui, tomam a sopa e dão lugar logo em seguida para outras pessoas que aqui estão chegando. Música Nessa área aqui que nós estamos agora, são onde fica, nós chamamos de cama de cristal, que é uma cromoterapia. Ela faz a limpeza e o alinhamento dos chakras, através dos cristais. Aqui nós estamos no Mirante, é um local que tem uma vista bonita e onde o pessoal faz, lê um livro, faz um pouco de meditação, fica bem à vontade. Nós estamos agora em frente à farmácia, as pessoas recebem a receita e vêm até a farmácia. Nós trabalhamos com o Passiflora, ele é a base de maracujá, simplesmente isso, e energizado pelas entidades. Agora nós estamos em frente aqui, essa sala é uma sala, vamos dizer, muita gente chama de sala dos milagres. São as coisas que as pessoas deixam aqui, aquela que melhorou, muleta, problema de coluna, enfim. Tudo que elas usavam para se locomoverem e não usam mais, eles largam aqui. Agora nós estamos na livraria, a livraria é o suporte da gente também, onde que se pega as fichas, e onde tem um monte de... nós trabalhamos com os cristais também, as pessoas que estão aqui levando uma lembrancinha para casa, alguma coisinha, livros, que fala sobre o seu João. Amém. Amém.